Então, meninas, temos aqui a nossa make-up para ir para a balada. Olha isso, velho. Ok, desculpem pelo susto. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Vá, confessem e deixem mais nos comentários quais de vocês é que se assustaram, tá? Ah, e peço perdão por isso, mas é Halloween. Nós temos que assustar uns aos outros, não é? Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, pera, deixem-me por bem sentada. Então, pessoal, hoje estou aqui com mais um vídeo para vocês. E o vídeo de hoje é muito especial porque hoje estou aqui para gravar um vídeo sobre... Halloween! Bom, é verdade, pessoal. Vocês pediram muito para eu gravar um vídeo de Halloween. Bom, antes de mais nada, se fores novo aqui no canal, quero que sejas muito bem-vindo. O meu nome é Isara Martins. Tenho 15 anos. Não se esqueças de inscrever aqui no canal, tá? Para a nossa família de Isauritos lindos, maravilhosos, não parar de crescer, tá? Para batermos logo, logo, logo os 8 mil Isauritos. Estou muito ansiosa, Isauritos. Não se esqueças também de deixar o like aqui em baixo no vídeo, tá? Que é muito importante para o nosso canal ser divulgado e para saber que vocês gostam do vídeo. Então, se mais, vamos lá. Bom, no vídeo de hoje eu vou responder ao tag Halloween. Sim, eu tenho aqui... Deixa eu ver quantas perguntas são. Tenho 10 perguntas. 10 perguntas. 11, 12... Calma. Ok, eu tenho 13 perguntas, não é? 13, que é o número de azar que está relacionado. Eu tenho aqui 13 perguntas para responder-vos sobre o Halloween. Para quem não sabe, o Halloween é uma data que eu gosto muito. Gosto muito da parte de nos mascararmos. Eu sou uma pessoa que adoro muito mascarar-me mesmo de zombie, de bruxa, de drácula. Gosto mesmo muito. Gosto muito de ir pedir doces para os meus amigos à noite. Este ano, por acaso, não vou, mas nos outros anos costumo ir. E sim, Halloween é uma data que eu gosto mesmo muito. Olha, vocês querem saber como é que eu vou passar o meu Halloween este ano? Vou passar aqui na minha caminha com este computadorzinho a ver um filme de terror. Porque sim, este ano não nos conseguimos mesmo organizar para ir pedir doces. Mas pronto, nós tentamos arranjar sempre uma maneirazinha boa de passar o tempo. Ah, Isaura, não se esqueçam de comentar aí em baixo como é que vocês vão passar o vosso Halloween, tá? Porque eu, sério, adoro muito ler os vossos comentários. Adoro mesmo muito. Por isso, não se esqueçam de comentar aí em baixo. Não se esqueçam também de ir seguir-me no Instagram, tá? A Isaura.oficial, porque lá nós estamos muito mais ligados uns com os outros. Lá eu ponho muitos Insta Stories, falo muito com o rosto por comentários, por mensagem, tá? Por isso, vai lá, mandem-me uma mensagem. Mesmo que demore um pouco, eu respondo. Por isso, vai lá. Ah, e também não se esqueças de seguir o meu studygram. É a Isaura.studies, porque lá eu também utilizo várias coisinhas sobre estudos. Lá nós estamos juntos a debater ideias sobre estudos. Por isso, não se esqueças de ir lá. Bom, e sem mais demoras, vamos lá. Bom, começando com a primeira perguntinha. 1. O que não gostarias de encontrar à noite numa floresta? Olha, só o simples facto de estar à noite numa floresta, já não sabia se ia gostar muito. Mas, sei lá. Eu acho que estar à noite numa floresta, acho que encontrar fosse o que fosse assustador, não sei. Acho que, sei lá. Estar a andar na floresta e passar uma sombra, acho que só ia já ficar toda assustada. Mas, sabe, eu gosto disso. Eu gosto de sentir, assim, essa adrenalina. Por isso, não sei. Acho que... Não sei mesmo. Não sei. 2. Qual é o teu monstro ou vilão favorito? Um vilão tipo quem? De filmes, monstros. Olha, nos monstros, assim, clássicos, entre múmias, zombies, drácula, vampiro... Eu acho que talvez seja o... Acho que os meus favoritos são, assim, os vampiros, sabem? Porque acho que deve ser bem fixe ser um vampiro. Porque, sei lá, nunca envelheces e nunca morres e podes jogar o sangue das pessoas, não sei. Mas, assim, também gosto muito de múmias, gosto muito... Ai, gosto muito daquela história do Frankenstein. Gosto muito, gosto muito do Frankenstein. Acho que o meu favorito seria o Frankenstein. Comentem aí embaixo, Sauritos, qual é, assim, o vosso monstro ou vilão favorito. Terceira pergunta. Ai, meu Deus. Esta é polémica. Esta pergunta é polémica. Qual foi a coisa mais assustadora que já te aconteceu quando estavas sozinha em casa? Pois, eu não sei se vou falar disto agora, porque, neste preciso momento, eu estou sozinha em casa e eu tenho muito medo que passe alguma coisa neste espelho. Olha, eu não vou vos contar neste vídeo, porque se eu for vos contar isto, eu tenho que vos preparar psicologicamente e tenho que trazer aqui uma pessoa, porque não aconteceu só comigo, tá? E, assim, eu posso dar aqui um spoiler, mas se algum dia eu vos contar isto, eu vou vos contar isto, tá? Mas não agora. Gosto algum momento de passar que passe alguma coisa neste espelho. Olhem, a coisa mais assustadora do momento que aconteceu e aconteceu mesmo, tá? Menos, eu não acredito que eu vou dizer isto, porque eu tenho muito medo que passe alguma coisa aqui dentro ou que falte a acontecer, porque foi nesta cama. A coisa mais assustadora que me aconteceu até agora, até agora, foi eu ver um boneco a mexer-se. A mexer-se muito. Tipo, a mexer-se muito e estava mesmo a mexer-se. Tá, eu vou passar para a próxima pergunta, porque eu não quero que falte a acontecer. E desta vez eu estou mesmo sozinha em casa. Quarta pergunta. Se te desafiarem a dormir numa casa assombrada, tu toparias? Bom, olhem, eu não sei, sabem? Se eu toparia, alinharia para dormir numa casa assombrada. Sozinha não. Nem pensar. Talvez se fosse assim comigo. Talvez. Talvez. É óbvio que eu não ia dormir, não é? Iamos estar a noite toda acordados. E provavelmente a meio da noite íamos sair todas, estás lá dentro, mas... Talvez. Eu sou uma pessoa que tem medo, sim, tenho medo, mas gosto, vá, de sentir essa adrenalina. Por isso, talvez. Maybe. Maybe. Mas assim que vi se alguma coisa sairia logo a fugir. Cinco. És supersticiosa. Olhem, como eu estava a dizer antes, eu não acreditava nestas coisas, tipo, ai, um fantasma, ai, um espírito, ai... Eu não acreditava nestas histórias, nestas coisas, mas desde que aconteceu, como eu disse agora, desde que eu vi o boneco a mexer-se. E, tipo, não é o boneco a mexer-se de cair para um lado, cair para o outro, não. O boneco a mexer-se mesmo. E de uma maneira muito estranha. E não foi só uma vez. Tá, estou dando muito spoiler. Desde que eu vi o que eu vi com os meus olhos, eu já acredito em tudo. Por isso, não é ser supersticiosa, mas eu já acredito. Já acredito. Calma, foram os meus pais que ficaram a casa. Calma, meninos, eu fui só confirmar, ver se era mesmo a minha mãe que tinha chegado a casa. E é, acho que não. Ao menos agora já não estou sozinha, já posso continuar este vídeo mais descansada. Sexta pergunta. Tu acreditas em um universo paralelo? Olha, e sabem, houve uma época, assim, sou uma pessoa que tem várias opções, várias opções mesmo. E mais ou menos, há, olha, eu tenho 15, há mais ou menos 3 anos, eu tive uma opção muito grande mesmo, pelo universo, pelos planetas, por tudo assim, para essa zona toda. Sei lá, o meu sonho era ser astrónoma. E eu lembro que, nessa época, uma das coisas que me fascinava mais, era mesmo a existência de universos paralelos. E, até agora, aquela sensação de déjà vu, sabem que, às vezes, nós temos. Se tu já tiveste um déjà vu na tua vida, comenta aí em baixo, tá? Porque eu estou constantemente a ter, constantemente mesmo, a existência de universos paralelos. Epá, o universo, tudo, é uma coisa tão complexa, que eu não consigo dizer se acredito, ou se não. Acho que é um tema muito interessante mesmo. E é, assim, muito estranho, não é? Pensar que pode existir um universo paralelo, onde haja outros de nós. Assim, se eu acredito ou não, não vou dizer que não acredito, mas digo que talvez seja possível. Sétima pergunta. Tu assustas-te facilmente? Mais ou menos. Depende, sei lá, se for um sussu, se um amigo vier atrás de ti, se estivesse assustado, terá um sussu facilmente. Agora, se eu vir, se eu estiver a dormir, e que, sei lá, começar a ver, sei lá, o livro de português, o portanto do quarto, óbvio que eu me assusto, não é? Mas acho que isso não é, assim, uma coisa muito fácil de acontecer. Eu acho que sou uma pessoa que não me assusto muito facilmente. Aliás, quando, dessa vez que aconteceu o que aconteceu, até, óbvio que fiquei assustada, mas consegui enfrentar o que eu estava a ver, tá? Eu não vou dar muito spoiler, porque acho que isto ia dar um ótimo vídeo. Sei lá, talvez uma comemoração dos 10 mil e douritos, e eu conto essa história, não sei. Oitava. Tu irias a um cemitério à noite? Epá, isso eu acho que não. não pelo motivo de assustar-me, mas acho que ir a um cemitério à noite não, não por esse facto de assustar, mas acho que porque respeito às pessoas que estão lá. Nove. Se tu fosse a uma festa de Halloween, irias vestida de monstro? Ou irias toda bonitinha? Sério, este tag é muito bipolar. Ou tem perguntas, tipo, qual é a coisa mais assustadora que já viste na tua vida? Ou então, se fosse uma festa vestida de fada? Olha, óbvio, como eu já tinha dito, óbvio que se eu fosse a uma festa, é sério, um dos meus maiores sonhos de ir a uma festa de Halloween, gostava mesmo muito de ir a um baile de máscara, gostava mesmo muito, nunca fui, gostava mesmo de ir, portanto, se queres me convidar, diz-me que eu vou. Óbvio que eu ia vestida, sei lá, de uma coisa assustadora. Eu gosto mesmo muito de me vestir, vestida de zombie, ou de, sei lá, Frankenstein, gostava muito de me vestir de Frankenstein, óbvio que eu ia vestida de uma coisa assustadora. Décima pergunta, num filme de terror, tu és a menina que morre primeiro, a sobrevivente, ou a assassina? Epá, não sei mesmo quem é que eu seria num filme de terror, mas talvez a sobrevivente, não sei, porque, não sei, acho que seria a sobrevivente, a assassina, não, acho que não, a que morre primeiro, não, porque eu gosto de enfrentar as coisas, eu estou aqui a arma-me valente, mas se agora mesmo passasse uma coisa no espelho, vocês nem sabiam, eu acho que eu nunca armava. Décima primeira, com quantos anos assisti o teu primeiro filme de terror? Olha, eu lembro perfeitamente qual foi o meu primeiro filme de terror que vi, foi um filme que não sei se vocês conhecem, que foi A Casa de Cera, sim, foi esse filme, parece, pelos vistos, é um filme bem pesado já, e eu vi esse filme quando tinha mais ou menos, se me pensar, uns 8, uns 7, 8 anos, é verdade. Décima segunda, qual foi o teu primeiro desfarce de Halloween? Olha, eu lembro que a primeira vez que eu me vesti de Halloween foi há mais ou menos 4 anos, foi a primeira vez que eu fui pedir doces, e como eu não sabia que ia, assim, nos outros anos, eu tenho sempre elaborado, uns meses antes, já estou a pensar o que é que me vou vestir de Halloween, este ano não vou, por isso é bem triste, mas pronto. Mas lembro que a primeira vez que eu me vesti para ir pedir doces, foi uma coisa inesperada, eu nem sabia que ia, foi um convite de última hora, por isso eu vesti-me assim, foi um fato, um disfarce muito à pressa, assim, muito com os pobres, vai, adeus, eu lembro que fui vestida de bruxa, e fui só assim toda vestida de preto, e com o chapéu de bruxa, foi uma coisa assim, muito simples, mas eu gostei muito, e é muito difícil pedir doces, eu gosto mesmo muito. Décima terceira, se tu pudestes ter um animal de estimação de Halloween, seria um gato preto, uma coruja, um morcego, ou um lobo? Óbvio que seria um gato, pera, agora não sei, também gosto muito de lobos, assim, eu gosto muito de gatos pretos, gatos pretos são um dos meus mais favoritos, eu gosto mesmo muito de gatos pretos, acho lindíssimos, acho que tem assim um poder, uma energia, eu gosto mesmo muito de gatos pretos, mas o lobo, eu também gosto mesmo muito de lobos, ou o gato preto ou o lobo, assim, se pudesse ter os dois melhores ainda, mas acho que se fosse para aproveitar, esta ocasião aproveitava e tinha uma loba, porque era loba fêmea, porque acho que é assim mais difícil, um gato preto é mais difícil ter, é mais fácil, por isso acho que tinha uma loba. Então pessoal, foi este o meu vídeo, espero que tenham gostado, assim, do nosso pequeno talking show sobre Halloween, não se esqueçam de comentar as coisas, que eu pedi aqui em baixo está, e assim, espero mesmo que vocês passem um Halloween incrível, que passem como vocês puderem, se não puderem ir a uma festa, se não puderem ir sair com os vossos amigos, opa, passem como eu, vejam um filme de terror, convidem um amigo para vir passar a noite na vossa casa, para fazer uma festa de pijama, divirtam-se como vocês podem, então só foi este o meu vídeo, um grande beijo para vocês, não se esqueçam de ir ver os outros vídeos, um beijinho, e muá ha ha ha, ótimo Halloween, tchau! Tchau!